Oh, é comigo a verona direta, surpresa aqui, live surpresa de manhã, eu vim aqui rapidinho fazer uma fofoca A fofoca é que eu vim trazer a letra da música, da classificada, provisoriamente, em primeiro lugar, ontem no Festival de San Remo Então, é o seguinte, vamos resumir aqui, vamos colocar os pensamentos em ordem A minha missão aqui é ensinar italiano de forma natural, leve, que seja definitivo E um dos modos mais naturais e mais eficazes, inclusive pra memorização do conteúdo, é estudar italiano com música E até por isso que eu tenho lá no canal no YouTube Itália com a Ana Paula, a playlist Italiano com Música Que agora tem um nome, se chama Música Italiana é Vida Então, eu vim aqui trazer hoje a queridinha de ontem, né? Ontem foi o primeiro dia, na realidade, a primeira noite do Festival de San Remo E a mais, que está em primeiro lugar, na classificação provisória, é a música que se chama Due Vitae, do Marco Mengoni, tá? Então, sempre com o objetivo de aprender italiano natural, leve e definitivo, eu vim aqui trazer a letra da música Então, hoje a gente vai fazer um exercício principalmente de compreensão, ok? Por quê? Porque eu não vou mostrar letra, não vou mostrar nada aqui na tela Mas eu vou falar, só que vamos fazer o seguinte Eu vou falar em português primeiro, né? Que eu fiz a tradução aqui rapidinho Rapidinho nada, a letra é longa, mas a gente vai fazer isso aqui bem rápido Eu vou falar primeiro o que ela quer dizer em português E aí eu falo em italiano e vocês trabalham aí a compreensão do italiano, tá bom? Olha só Então, relembrando, a canção se chama Due Vitae, Duas Vidas, de Marco Mengoni Começa assim Somos os únicos acordados em todo o universo Se amo e sou-lhe, svelhe em tutto l'universo E não conheço ainda muito bem o seu deserto E não conosco ancora bene il tuo deserto Falando diretamente ali com ela Ah, antes de continuar A letra fala mais ou menos sobre O que dá a entender é que é um casal Que se ama e se dá bem Só que eles não Eles se sentem estranhos no mundo Na relação deles com as pessoas em geral Então essa é a ideia que transmite essa música E continuando Estou lavorando Se tiver licenciado, eu vou procurar um trabalho para mim na Itália Não, mete anche il tuo capo ali Para ver esta direta, dai Allora, continuando Talvez seja num lugar do meu coração Onde o sol está sempre desligado Forse é em um posto del mio cuore Dove il sole è sempre spento Onde, às vezes, te perco Mas se quero, te pego Dove a volte, te perdo Mas se voglio, te prendo Estamos parados num tempo assim Que ergue as estradas Siamo fermi Fermi E num tempo così Que solleva le strade Com o céu A um passo daqui Somos os monstros E as fadas Con il cielo Con il cielo Ad un passo da qui Siamo i mostri Elefate Teria que te ligar Chão Pavimento E numa casa vuota Que sembra la nostra O café com limão Contra ressaca Você parece Uma foto desfocada Il café Colimone Contra l'angover Olha aí Eles pegaram a palavra em inglês Né? Esse l'angover Que eles diriam, né? Contra l'angover Que seria a ressaca A palavra Ressaca em italiano É esbronza Mas aí eles colocaram A palavra em inglês Como? Acontece muito E você parece uma foto desfocada Sempre uma foto moça E nos ferramos Mais uma noite Esse nos ferramos Eles usam Ele usa a palavra O palavrão O palavrão Aquele nos Né? Que a gente sabe Que é palavrão em português Aqui ele usa O palavrão em italiano Então ele diz assim E nos ferramos Mais uma noite Fora da discoteca E te siamo Fortuni Ancorona notte Fori un locale Locale É um local Um lugar Mas é umas discotecas Né? Balada Muitas vezes Chamada locale E menos mal E menos male Agora vem o refrão Olha só Se essa é a última canção E depois A lua explodirá Se questa É l'ultima canzone E poi La luna Exploderá Estarei ali Pra te dizer Que você erra E sabe disso Sarò lì A dir-te Que esbalhe Te esbalhe Você erra E lo sai E sabe disso Aqui a música Não chega E você não dorme Qui Non arriva La música E tu non dorme E onde estará Onde vai Quando a vida Então exagera E dove sarai Dove vai Quando la vita Poi Exagera Toda correria Os tapas Os erros Que faz Quando algo Te agita Tu telecorse Tu telecorse Lì schiafe Lì sbalhe Que fai Quando qualcosa Te agita Eu sei Que você Não dorme Não dorme Nunca Tanto lo so Que tu Que tu non dorme Non dorme mai Que voltas Que duas vidas Dão Que dirifa No due vita Estão gostando? Conta aí Vão escrevendo Que depois eu leio Tá? Somos os únicos Acordados Em todo o universo A gritar Um pouco de raiva Sobre um teto Siamo i soli svegli In tutto l'universo A gridare Um po' di rabbia Sobre um teto Que ninguém Se sente assim Que ninguém Assiste mais A filmes Que nessuno Se sente così Que nessuno Li guarda Più i film As flores No seu quarto A minha blusa Metallica I fiori Nella tua camera La mia malha Metallica Olha só Flores Em italiano É Um substantivo masculino Então As flores É i fiori Repete né Estamos aqui Na ritornello O refrão Somos um livro Sobre o chão Numa casa vazia Que parece a nossa Siamo um livro Surpavimento Indo na casa Vota Vota Vazia Que é sempre Ela nostra Perdidos Entre pessoas Quantas palavras Sem nunca Uma resposta Perce Tra le persone Quante parole Senza maio Na resposta E ai de novo Aquela parte Do palavrão E nos ferramos Mais uma noite Fora de uma discoteca E menos mal Se esta é a última canção E depois a lua Exploderá Estou confundindo Esbagli E lo sai Aqui a música Não chega E você Não dorme Qui Non arriva La música E tu Não dormi E onde Estará Referindo-se A tu Né? A você E dove Estarai Onde vai Dove vai Quando a vida Então exagera Quando a vida Põe Exagera Muda só A sílaba tônica Aí Exagera Exagera Toda correria Os tapas Os erros Que faz Quando algo Te agita Tu Telecorse L'escafe L'esbalhe Que fai Quando qualcosa Te agita Eu sei mesmo Que você Não dorme Tanto Lo so Que tu Não dormi Apague A luz Mesmo Sem querer Spenhe La luce Anche Se Non Ti Va Vamos Ficar Envoltos No escuro Só Pelo Som Da Voz Restiamo Al buio Avolti Solo Dal Suono Della Voce Tirando A loucura Que dança Em todas As coisas Esse Tirando No sentido De Sem Contar Além De Entendeu Sem contar A loucura Então Em italiano É assim Di Lá Della Folhia Que bala Em tutte Le cose Ana Paula A loucura Não é Pazzia Sim Mas Folhia Também É loucura Significa Loucura Duas Vidas Veja Que bagunça Due Vite Guarda Que Disordine Se Esta É a Última Canção Então A lua Explodirá Se Questa É Última Canzone E poi La luna Exploderá Estarei Allí Pra Dizer Que Você Erra Erra E Sabe Saró Lí A Dirti Que Te Sbalhe E Lo Sai Aqui A música Não Chega Quando Arriba La Música Eu Eu Que Você Não Dorme Não Dorme Não Dorme Nunca Tanto Lo So Que Tu Não Dorme Não Dorme Não Dorme Mai Que Voltas Que Dão Duas Vidas Duas Vidas Que Dire Fa No Due Vite Due Vite Gostaram Da letra? Acharam Bonita? Deu Essa Essa Ideia De Casal Casal Que Se Ama Mas Não Está Tão Bem Nesse Vi é Piaciuta La Canzone? L'idea L'idea Che Ci Dà E Che Questa Canzone Parla Di Una Coppia Che Si Ama Però Non Si Trova Bene In Questo Mondo Non Si Trova Al Proprio Agio In Mezzo Alla Gente Si Trova Si Trova A Disagio In Mezzo Alla Gente Però Comunque Ad Ogni Modo Si Ama E Carina E Carina Anche La Il Brano In C Cantata Mortocarino É muito bonitinho Eu gostei dessa música Repito Ontem foi a primeira noite Do Festival de Sanremo Então por enquanto Na classificação geral Essa daqui É a Mais querida É a mais votada E Vão lá ouvir Faça o seguinte agora Olha só Sempre com o objetivo De aprender italiano Natural A música ajuda demais Muito, muito, muito E existe uma lógica Para isso Inclusive A música Me ajudou Muito Quando Eu comecei A aprender italiano 15 anos atrás 16 anos atrás Porque O bom da música É que você Repete Quando você gosta De uma música Você ouve Mais vezes Mais e mais vezes Então Você entendendo a letra Entendendo o que A música quer dizer O fato de você Ouvir mais e mais vezes Não faz Somente que você Absorva a informação Que entenda Que adquire Adquira vocabulário Entenda o que diz a música Mas você memoriza Memoriza E garanto Que quando você For precisar usar Alguma coisa Alguma palavra Alguma expressão Que você conheceu Em alguma música O fato de você Tê-la ouvido Muitas vezes Te ajuda demais Então Vão lá No YouTube Porque a música Já está lá E coloquem Na playlist De vocês também No Spotify E por aí vai Amazon Music E por aí vai Coloquem na playlist Agora que vocês já sabem A letra Tá bom? Foi uma Live rapidinho E surpresa Espero que vocês Tenham gostado Deixa eu ver aqui O que vocês comentaram Principalmente Aspetta Aspetta Torna indietro E vedo I vostri comenti Me digam Se vocês gostaram E aí a gente Já te salutiamo Vocês entenderam Toda a letra? Alguma coisa Não ficou clara? Giuseppe Tchau Giuseppe Ci sono Vediamo Estou lavorando Verão Licenciado Vediamo Buongiorno Debora Ciao Come stai? Eu estou bem Espero anche você Espero anche você Espero anche você Sim Sei bella Allora Sim Sei bella Allora La canção é bella La canção é bella Quando dici Tu sei Quando dici Sei bella Vuol dire Que stai dicendo Tu sei bella Stai parlando Con tu Seconda persona Quindi Nel caso La canção é Si direi Si é bella Ti piace La canção é Si é muito bella Nel caso Si sei bella La prendo Per me Il complimento Grazie Ma lo so Che volevi dire La canção é Adorei Ah Nomi Due vite Ou seja Duas vidas Due vite O cantor Si chama Marco Mengoni E chi non se sente Strano In questo mondo É vero É vero E più passa Il tempo E più ci sentiamo Strani Per come vanno Le cose Ogni giorno Non è una sorpresa A bella Sempre É sorpresa Principalmente Quando è você Quem canta E traduz Gente Cês Cês Me incentivam Desse jeito Depois non adianta Reclamar Muito obrigada Tchau Ana É isso Gente Ana Rádio 24 ore Anche Perfetta per imparare Ah Legal Deve ter Algum app Né Dessa rádio Muito bom Grazie Anissima Ah Eu já li Quem é Adoro Esse superlativo Um beijo Ritinha Gostei Cadê O violão O violão Tá pra lá Tá pra lá Logo logo Cês Vão ter que me Aguentar Com o violão Também Se Deus quiser Eu tô alta Assim Porque O único lugar Que eu tinha Pra apoiar O celular É Num negócio Bem alto Então Por isso Que eu tô alta Aqui Então gente Ó É stato Um piacere É stato Um grandissimo Piacere Fare questa Direta sorpresa Non sono Molto Quella Que fa Non sono Quella Que fa Tante dirette Quindi É sempre Un po Però Vi dovevo Venire qua E fare Questa Spiferare Le parole De questa Canzone Un bacione Ragazzi Buona Giornata De esta